Olá, eu sou André Valadão e quero apresentar pra você o meu mais novo CD, Fortaleza. CD André Valadão, Fortaleza. Gravado ao vivo na praia de Iracema, com milhares de adoradores. Eu seguro estou em Tua palavra que não mudou. Quanto amor, quanto amor, o Senhor é meu pastor. Salvador, libertador e querendo salvo. CD André Valadão, Fortaleza. Você adora. Ação livre toca. Ele está mudando a nossa história pra noite. É uma passura que ela vai fazer. 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 Amém. 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 Se for e paz e despeda o meu viver Ai, eu só não tenho Eu só 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 tenho Nesta minha alma é do singular Abre a sua alma é do geral No hospital... No hospital... Qualquer um sorriso Mais a luz O mal é do céu Abre a sua alma é do singular Amém. 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 Deus colocou essa questão no nosso CD que se chama Deus da família. Vale aqui para mim. Vale aqui para mim. Ah, eu posso descer até aqui? Cris, eu posso descer? Obrigado, meu técnico está ali para mim. Cristiano alto, você pode aplaudir. Aplausos. Amém. 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 Também esqueci de apresentar o nosso pequeno artista mais louco, que é o seu galo. Você pode aplaudir meu especialista de graus. Essa pequeninha aqui está fazendo aniversário ganhando, tá? Você pode aplaudir uma vez, professor? Aplausos. 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 Muito longe Mas eu sei que tem carro Tem ônibus, tem ônibus É coisa assim A nossa pessoa pra seu lado Isso é um negócio de mim E isso é pra Deus Nossa, porque é muito lindo Eu queria ministrar a Deus A sua família, por quê? Porque tem muita gente desistindo Do seu lado Tem muita gente na igreja desistindo Da sua família E família é uma instituição Que vem do coração de Deus Quantas mães já não oram mais Para os seus filhos? Quantos pais Ou maridos e esposos que já não oram Mais para o seu casamento? E o diabo Está acabando com as famílias da terra O diabo está Usando os meios de comunicação Pra entrar dentro dos lados Dos crentes Pra entrar dentro dos lados Da família Dizendo que se o seu marido Não for bom Você pode arrumar outro Dizendo que você tem que amaldiçoar Do seu filho Não Deus usou um homem Dizendo que bendito Seriam todas as famílias da terra Católico, maturguero, espírita Budista Ele disse Todos Todas as famílias da terra Teriam a bênção Sua família veio pra dar certo Só as irmãs que entenderam Sua família veio pra dar certo Sua família veio pra dar certo Sua família veio pra dar certo O meu filho não é evangelho O meu filho não é evangelho Mas veio pra dar certo O meu filho não é evangelho Mas veio pra dar certo Eu não amo mais o meu marido Deus está dizendo nessa noite Sua família veio para dar certo Porque era meu projeto Era meu projeto E projeto de Deus não está errado Projeto de Deus não vai a valência Projeto de Deus está certo Deus vai me falar de sentimento Deus está falando com mulheres aqui nessa noite Que perderam o amor para o marido Você que está aqui essa noite Que perdeu o amor e o carinho para a sua família Deus vai restaurar esse sentimento Tua casa veio para dar certo Sua família veio para dar certo Diga aí para duas ou três pessoas Sua família veio para dar certo Aí notar também que sua família veio para dar certo Também eu, sua família veio para dar certo Mulher que sua família veio para dar certo Nenhuma arma forjada Com gatinho prosperará Por quê? Porque sua família veio para dar certo Você que vai ver o amor e o que vai ver Se vai vender Sua família veio para dar certo Não será amante Não será a culpa Nada, nada, nada Por quê? A bênção está sob a sua casa A bênção, a água Se tratando de ficar no tempo A bênção está sob a sua casa A bênção está sob a sua casa A bênção está sob a sua casa Ele é paixona na batalha 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.